Quem? O fulano? Fulano é mó pé rapado, rapaz. Olha, é muito provável que você já tenha ouvido por aí alguém se referir a uma pessoa dura de grana como um pé rapado. Mas de onde será que tiraram essa expressão, hein? Não sei. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Bom, ocorre que há muitos anos, lá pelo século XVII, não existiam ruas pavimentadas, muito menos calçadas para os pedestres. E as edificações comuns a todas as classes sociais, como as igrejas, por exemplo, costumavam a ter uma peça de ferro como essa da imagem para que as pessoas mais pobres que não tinham dinheiro para comprar sapatos pudessem raspar os pés cheios de barro antes de entrarem para assistir à missa. Já aqueles que tinham boas condições financeiras chegavam a cavalo, de charrete ou até naquelas liteiras, que eram aquelas cadeiras cobertas e carregadas por escravos. Numa pesquisa recente, eu também descobri que, durante a Guerra dos Mascates, em 1710, os soldados da aristocracia ruralista também eram chamados assim, de pés rapados, porque enfrentavam descalços as tropas de exército português, cujos soldados usavam botas e uniformes impecáveis. E aí, gostou dessa curiosidade de hoje? Então compartilhe o vídeo com a galera, deixa um joinha aí para ajudar o canal e se inscreve aqui caso ainda não seja inscrito, beleza? Aproveita para me seguir no Instagram, que todos os dias eu coloco um monte de coisas bacanas por lá. Pessoal, um baita abração, saúde e sucesso para todos nós!